O vídeo de hoje é a sugestão de um inscrito aqui do canal, o problema da formiga na corda elástica. O detalhe é que a ponta do elástico estica numa velocidade muito maior que a da formiga, aumentando o tamanho da corda sem parar. Será que a formiga vai conseguir chegar no final da corda mesmo assim? O resultado é surpreendente e tem implicações profundas a respeito do nosso universo. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e vamos direto ao ponto. O problema de hoje diz o seguinte, uma formiga começa a andar ao longo de uma corda de borracha que mede 1 km. A formiga anda a uma velocidade de 1 cm por segundo em relação à corda. Ao mesmo tempo em que a formiga anda, a ponta da corda começa a ser esticada a uma taxa constante de 1 km por segundo. Isso significa que depois de 1 segundo, a corda já está com 2 km. Depois de 2 segundos, ela já chega em 3 km e por aí vai. A pergunta é, nessas condições completamente adversas, a formiga consegue chegar no final da corda em tempo finito? Pensa um pouquinho aí e me diz o que você acha. Intuitivamente, vai dar ou não vai dar? E matematicamente, como é que você resolveria esse problema? Vale a pena refletir e fazer uma tentativa. Esse problema é muito legal e uma reformulação dele permite a gente tirar conclusões a respeito de algumas propriedades do nosso universo, da forma como ele se comporta. E a gente também vai ver isso aqui nesse vídeo. A forma de atacar esse problema é olhar para o que acontece com a posição da formiga em relação ao tamanho da corda a cada instante de tempo. Para fazer isso da forma mais precisa possível, é preciso modelar tudo em termos de uma equação diferencial. Mas também dá para chegar na resposta sem recorrer à matemática do ensino superior. Isso torna esse problema ainda mais interessante. Porque toda vez que a gente consegue dar uma resposta em termos de matemática alimentar, isso representa uma grande vitória do nosso entendimento do problema. O que significa que a gente chegou no nível maior de compreensão e conseguiu resolver o problema usando o arsenal mais básico possível, ao invés de usar uma bazuca para derrubar um mosquito. O que complica matematicamente é que a formiga e a corda se movem de forma simultânea. Durante o tempo que a formiga levou para fazer um pequeno deslocamento, a corda também foi esticada. Isso altera não apenas a ponta final da corda, mas todo e qualquer outro ponto dela. Inclusive o ponto onde a formiga está. Vamos por um momento esquecer que a formiga está andando. Imagina que ela chegou num certo ponto da corda e resolveu parar. Vamos marcar esse ponto. A corda continua esticando, só que quando ela estica, o ponto marcado também é carregado para frente, o que parece ajudar. Mas como a formiga está parada, a posição relativa desse ponto não muda. Ou seja, se a formiga parou depois de percorrer um terço da corda, depois de esticarmos a corda com a formiga parada, a nova posição da formiga continua correspondendo a um terço da corda esticada. Só que no problema, a formiga não está parada, ela está andando. Mesmo que a corda estique muito rápido e a formiga ande muito devagar, a cada novo passo da formiga, a proporção da corda que já foi percorrida vai crescer um pouquinho também. Ou seja, proporcionalmente ao tamanho da corda a cada instante de tempo, a formiga está sim fazendo progresso, mesmo que em termos absolutos a impressão seja o contrário, porque a distância que ainda falta percorrer pode ser muito maior agora do que era um segundo atrás. Mesmo assim, isso ainda não é garantia de que a formiga vai chegar no final da corda em um tempo finito, mas já torna as coisas um pouco mais animadoras. Isso fica claro usando uma formulação alternativa desse problema, que a gente chama de formulação discreta. Ao invés da corda esticar continuamente, ela estica de maneira súbita a cada intervalo de tempo pré-determinado, por exemplo, a cada segundo. E se esse esticamento súbito ocorre no começo do intervalo de tempo, então a vida da formiga fica mais complicada, porque a corda estica de uma vez antes da formiga percorrer uma nova distância. Antes isso acontecia simultaneamente. Isso de cara faz a corda ficar com 2km logo no segundo zero, quando a formiga começa a andar. Então, ela anda por 1cm durante o primeiro segundo, mas assim que ela chega nesse 1cm, a corda já terá mudado para 3km subitamente. E por aí vai. O problema discreto é mais difícil para a formiga. Então, se a formiga conseguir chegar ao final da corda em tempo finito no problema discreto, ela com certeza também chegará ao final da corda no problema original, porque esse é para ela um problema mais fácil. Quem pode o mais, pode o menos. Então a estratégia é olhar para o que acontece no problema discreto. Ao invés de seguir com os dados de velocidade do problema original, eu vou usar letras ao invés de números. Isso vai ajudar a gente depois a tirar conclusões mais interessantes sobre esse problema, sem ter que ficar repetindo as contas. Outra diferença é que no problema original a corda estica a uma taxa constante, mas na nossa resolução, a gente vai ver a possibilidade da corda ir acelerando esse processo de esticamento. Isso também vai ajudar a gente depois a extrair conclusões sobre o universo a partir desse problema da formiga. Então, vamos colocar a mão na massa e fazer um pouco de raciocínio matemático. Nosso intervalo de tempo entre cada 9 esticada da corda será Δt. Você pode pensar em Δt igual a 1 segundo. A formiga está andando a uma velocidade constante v em relação à corda. Então, imediatamente após a corda ter esticado até imediatamente antes da corda esticar novamente, a formiga terá andado a uma distância de v vezes Δt. Por exemplo, se Δt é 1 segundo e a velocidade é de 1 centímetro por segundo, ela terá andado 1 centímetro entre cada novo esticamento da corda. Agora vamos falar da corda. Primeiro, o que acontece com o ponto extremo? Ele começa a medir inicialmente com o comprimento L0, que pelas nossas hipóteses já representa um certo esticamento do tamanho inicial da corda, pois estamos assumindo que a corda estica a cada início de intervalo. Então, no problema original, em que a corda mede 1 km, nosso L0 já representa um esticamento para 2 km. Lembra que o problema discreto é mais difícil para a formiga do que o problema original. Depois de passar do primeiro intervalo Δt, a corda estica de novo para o comprimento L1, depois ela estica para L2, L3 e assim por diante, sempre a cada nova passagem de um novo tempo Δt. Mas isso é o que acontece na ponta final da corda. A gente precisa descobrir como que os pontos intermediários respondem a esses esticamentos. Lembra que quando a corda estica, como esse movimento é instantâneo, é como se a formiga estivesse parada. Então, se a formiga está em uma certa posição X, esse ponto vai esticar de maneira proporcional ao que a corda esticou. Então, depois de passados N intervalos de tempo, a corda estará medindo Ln. Quando passa um novo Δt, a corda mede Ln mais 1. Então, a taxa que ela esticou é de Ln mais 1 sobre Ln. Isso faz com que o ponto X da corda tenha ido parar na posição X vezes Ln mais 1 sobre Ln. Beleza. Agora é só acompanhar o que acontece com a formiga passo a passo. No começo, ela está na posição X0 igual a zero. Após o primeiro Δt, a formiga andando a uma velocidade V terá percorrido V vezes Δt. Mas lembra que a corda estica subitamente. Então, no fim, a formiga terá percorrido V vezes Δt vezes L1 sobre L0. No segundo Δt, a formiga estará na posição anterior, X1, mais do que ela andou nesse intervalo, V vezes Δt. Como a corda estica, a posição final é multiplicada por L2 sobre L1. Claro que a gente pode substituir X1 pelo seu valor na equação de cima. Levando L1 para dentro do parênteses e trazendo V vezes Δt para fora, a gente descobre que X2 é igual a V vezes Δt vezes L2 vezes 1 sobre L0 mais 1 sobre L1. A mesma coisa com a posição após o terceiro passo. X3 é o que a formiga andou até antes, X2, mais o que ela andou agora, V vezes Δt, multiplicado pela razão do esticamento, L3 sobre L2. E substituindo o valor de X2 na equação, isso vai dar V vezes Δt vezes L3 vezes 1 sobre L0 mais 1 sobre L1 mais 1 sobre L2. Dá para continuar esse raciocínio indefinidamente. E o que a gente descobre é que a posição da formiga após N intervalos de tempo é dada por V vezes Δt vezes Ln, vezes 1 sobre L0 mais 1 sobre L1 mais 1 sobre L2, etc., até 1 sobre Ln menos 1. Passando Ln para o outro lado, a gente chega na proporção que a formiga terá andado da corda após N intervalos de tempo. E se em algum momento essa expressão atingir o valor 1 ou mais, é porque a formiga terá atingido o final da corda. Então, para provar que a formiga consegue atravessar a corda toda, é só provar que existe algum número de passos N que faz com que essa expressão seja maior ou igual a 1. Ou seja, que a soma dos inversos dos comprimentos, do tempo 0 até o tempo N, seja maior ou igual a 1 sobre V vezes Δt. Esse é o nosso critério para provar que o problema tem solução e a formiga chega no final. No caso do problema original, Δt é 1 segundo e V é 1 centímetro, que é 100 mil avos de quilômetro. A corda estica 1 km por segundo. Nosso L0 é a corda inicial esticada uma vez, portanto 2 km. L1 vale 3, L2 vale 4 e assim por diante. Então a formiga chega no final se existir um certo N, tal que 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, etc. Até 1 sobre N dê maior do que 100 mil. E apesar de não parecer que isso vai dar certo, isso acontece sim, porque o lado esquerdo da equação é um pedaço da série harmônica, que é a soma dos inversos dos inteiros positivos e é uma soma divergente, que dá infinito. Isso significa que esse pedaço da série harmônica, à medida que incorpora mais e mais termos, é capaz de ultrapassar qualquer valor que você queira, inclusive 100 mil. É só você tomar termos suficientes. A divergência da série harmônica é muito conhecida e não é difícil de entender. Basta imaginar ela comparada com outra série menor. Se essa série menor divergir, ou seja, se ela tenderia a infinito, então é claro que a série maior também vai divergir. Então a gente pode comparar a série harmônica com outra série que troca os termos por portência de 2. Como 1 quarto é menor que 1 terço, a gente pode colocar 1 quarto aqui e obter uma série menor. Da mesma forma, 1 quinto, 1 sexto e 1 sétimo também são maiores que 1 oitavo. Então a gente pode substituir todos eles por 1 oitavo e obter algo menor. E por aí vai, trocando cada bloco pela potência de 2 seguinte. Só que dentro de cada bloco desses, o resultado dá 1 meio. Então no final das contas, a gente está somando 1 meio indefinidamente, e isso claramente dá infinito, ou seja, diverge. Então a série harmônica também diverge, e prova que a formiga vai sim alcançar o final da corda em algum momento. Mas infelizmente para ela, isso só vai acontecer daqui a muito, mas muito tempo do que a idade do universo. Então ela vai ter que viver bastante. Esse problema foi popularizado por Martin Gardner, mas na sua versão ele usava uma minhoca no lugar de formiga. Eu deixei formiga porque foi assim que me sugeriram esse problema. E infelizmente, eu não anotei o nome de quem me deu essa sugestão. E agora eu também não faço ideia de onde está esse comentário, mas fica aqui o meu agradecimento. E calma que ainda tem vídeo. Antes de seguir, eu não posso deixar de recomendar o livro do Gardner, onde tem esse problema e vários outros problemas também muito legais. Martin Gardner ficou muito famoso por conta de problemas desse tipo, e tem muita coisa bacana aqui. Eu deixei um link para esse livro na descrição e também no comentário fixado. Comprando pelo link, você dá uma moral aqui para o canal, sem precisar pagar nada a mais por isso. E ainda vai ficar com esse belíssimo livro para se divertir. Agora, o que aconteceria se a corda estivesse esticando a uma taxa cada vez mais rápida? Ou seja, se ela estivesse acelerando a sua expansão? Isso dentro do nosso universo, que segundo o nosso entendimento atual, está em um processo de expansão acelerada. Em vez de você pensar numa formiga, você pode pensar na luz emitida por uma galáxia. Essa luz viaja a uma velocidade constante C, de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Como o universo está em expansão, queremos saber se a luz emitida por essa galáxia vai chegar até nós algum dia ou não. Ou seja, se a gente vai conseguir observar essa galáxia em algum momento. É exatamente a situação da formiga andando na corda. Esse é um problema ligado à cosmologia. E a equação que descreve essa questão é idêntica à equação que descreve o movimento da formiga na corda. É só inverter a perspectiva, imaginando que o observador está no fim da corda. A luz emitida pela galáxia precisa percorrer o caminho até o observador, enquanto o próprio universo está se expandindo de forma acelerada. Por exemplo, se devido à expansão do universo, a distância da gente até a galáxia se multiplicar por um fator de tamanho α a cada segundo, isso significa que a velocidade da expansão está em aceleração. Para todo n, temos que a distância ln é α elevado a n vezes L0, onde L0 é a distância inicial da galáxia até nós, quando a luz foi emitida. O nosso critério de antes mostra que a luz, que viaja a uma velocidade constante C, chega até nós se a soma do inverso das distâncias L superar em algum momento 1 sobre C. Ou seja, se a soma de termos da forma 1 sobre α elevado a n for maior ou igual a L0 sobre C para algum número finito de termos. Isso vai acontecer se a soma infinita for estritamente maior que L0 sobre C. Essa soma infinita é uma PG de razão 1 sobre α, e o lado esquerdo é a relação da α sobre α-1. Portanto, se a distância inicial for menor que α vezes C sobre α-1, a luz da galáxia chega até nós, mesmo no universo em expansão acelerada. O que vai acontecer de fato depende de como o universo está acelerando. Isso é algo que nós não conhecemos de forma precisa, muito menos para horizontes longos de tempo. Mas é interessante pensar que, apesar de existirem galáxias que hoje se afastam de nós a uma velocidade maior que a própria velocidade da luz, dependendo da dinâmica de expansão do universo, é possível que a sua luz não esteja perdida para sempre. É possível que a luz emitida agora por uma galáxia dessas chegue algum dia até nós. embora, com quase toda a certeza, isso vai levar tanto tempo que a humanidade já não vai mais estar aqui para testemunhar. Muito obrigado aos membros do canal, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever. E até o próximo vídeo.